Ela me falou que quer rave, bebida, quer bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha, que hoje tem 17, tá cheio de novinha No cubinho, onde não acontecia festa, ela me chamou de canto Leve ver pro camarote, vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem combo de ação Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem combo de ação Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, ela querendo tacar o seu nome Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarote, só tem combo de ação Ela me falou que carrei vi bebida Que bala pra ficar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então toma uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha No cubinho, onde não acontecia festa Ela me chamou de quando leva e pega o camarade Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, só tem pouco de acima Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, só tem pouco de acima Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querendo acaspar Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, só tem pouco de acima Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, só tem pouco de acima Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, só tem pouco de acima Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, ela querendo acaspar Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, só tem pouco de acima Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarade, só tem pouco de acima Vê se pode, vê se pode